Uma pessoa que você teve um atrito que tu não resolveu nada ainda. Você. Eu super pegaria ele, mas chego pra um relacionamento talvez, não sei. Geralmente não é o cara que eu chego numa festa, assim. Mas eu tô pro jogo, né, Fred? Aí vai ser ele mesmo. E eu chego? Eu cheguei várias vezes, mas eu chego agora. Tu vai chegar não? Vai chegar escondido? Quê? Vai chegar escondido? Não, escondidinho primeiro, não? Ah, só assim. Tá assim? Eu tô super aberto pra qualquer coisa, mas eu não vim pra namorar. Eu acho que se fosse pra namorar o Fernando, a gente tava namorando lá fora, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Hum, a gente já sabe o que vai acontecer. Vamos jogar a verdade e a consequência? A gente senta aqui, ó. Eu não conheço a história de vocês dois, mas o Scariol, ele é o nosso xodó aqui. Em relação a ele, é verdade que você tem algum sentimento ainda ou que você tá aqui pra curtir? Tem sim, sentimento em relação a ele, mas é um sentimento de amor e carinho, que eu acho que perpassa agora a questão sexual. Mas já acontece, né? Mas já foi, né? Ela foi perfeita na colocação e foi bacana que deu a oportunidade de eu esclarecer o que realmente ia acontecer. Consequência. Dá um beijo em alguém que você queira, se a pessoa permitir. A Aline é maravilhosa, tipo, sincero. Zero condições, fiquei super feliz por ele, mulherão, de verdade. Deu pra votar a alegria. Verdade ou consequência, bebê? Verdade. Você foi acusado várias vezes de ser borracha fraca, machista. Falou, por exemplo, assim, lá fora eu sou muito calmo, lá fora eu sou outra vibe com as meninas e tal, e aqui eu quero bancar um outro rolê, quero me divertir, quero pegar todas, quero não sei o quê. Eu não costumo ser ativão nesses bagulhos de pegar mulher, sair pegando todo mundo, fazer isso e aquilo. E aqui eu resolvi fazer isso. Não que eu não seja a mesma pessoa lá fora. A única atitude diferente é que eu não vim pra casar e vim pra beijar na boca, somente. Eu joguei a pergunta ali pra ver se o meu amigo dava um, tipo, um, caralho, se defende aí, porra. Verdade que você conhece? Verdade. Uma pessoa que você teve um atrito que tu não resolveu nada ainda, sei lá. Você. Toda verdade traz suas consequências. Eu acho que você tem várias qualidades que eu admiro, que eu gosto, já te falei isso, mas uma parte sua eu acho que trata a mulher como um pedaço de carne e isso me incomoda. Tipo assim, a gente se beijou e aí eu vi que você me ignorou, por exemplo, a casa, tipo, full time, eu acho que a gente até falou disso. Eu te ignorei no primeiro dia. E aí você só vem quando você quer, tipo assim, beijar e tal. Eu acho que talvez a gente pode ter uma relação mais leve. No outro dia a gente trocou ideia e eu disse que eu gosto de dar espaço, eu disse que eu vim aqui pra ser livre, beijar quem eu quero. Mas pelo menos eu gosto de ser bem tratada. Eu gosto de fazer, você poderia ter externado isso pra mim, você poderia ter externado isso pra mim e em nenhum momento você externou, você tá falando agora, mas em nenhum momento você externou isso pra mim. Eu não vou mudar meu jeito, acredito que desde o primeiro momento da praia eu fui verdadeiro com as pessoas que estão aqui. Você falou que teve uma conversa com ele no quarto. Sim, porque você estava falando que você era assim no passado e que você mudou. Mas eu disse alguma coisa relacionada à Tainá, por favor, deixa claro. Não, não, ela só tá usando isso como exemplo. Não, por quê? Mas ela não tem que usar se eu não disse relacionada ao meu passado lá fora pra você. Não, claro. Não, mas do seu passado você também tinha falado. Não, mas tá suave, suave, tá tranquilo. Pra mim morreu, tipo, não é uma pessoa que eu quero gastar energia e na vida é assim, gente. Vão ter pessoas que vão gostar de você, te enxergar, vão ter pessoas que também não vão gostar de você e pra mim tá tudo bem. Tudo bem não tá, mas bora pra próxima. De férias com o ex-caribe, salseiro VIP, toda quinta, 9 da noite, na MTV e no Paraná Plus.